Olá pessoas espectrais, como é que vão? Então, eu ando meio sumida aqui do YouTube, mas hoje resolvi gravar um vídeo falando sobre como é que foi esse meu último rodízio da residência. Então, pra quem ainda não assistiu os outros vídeos, onde eu explico o que acontece em cada ano da residência de psiquiatria, no R3 a gente tem um apanhado geral das subespecialidades. Que são infantil, psiquiatria forense e psicogeriatria. Além de também ter contato com os procedimentos como a eletrocomunicoterapia e a cetamina. Então, já tem vídeo aqui que eu falei sobre o rodízio de infantil e hoje eu vou falar sobre o rodízio de psicogeriatria. Então, pra começar eu vou explicar como é que é o ambulatório, como é que é a dinâmica. No caso, lá no UPS tem dois preceptores e quem atende, na verdade, são os estudantes do internato e os residentes de psiquiatria acompanham as discussões. E também a gente acaba fazendo avaliação quando algum paciente pode ser que tenha alguma questão psiquiátrica envolvida. Então, assim, eu gostei bastante da forma como o ambulatório é organizado. Porque ele tem, tipo, um roteiro que os estudantes têm que seguir. Porque, assim, a geriatria é uma especialidade que você tem que abarcar tudo o que aquele paciente tem. E idoso vai pra muitos especialistas. Então, o geriatra é aquela pessoa que vai pegar o acompanhamento que todos eles fazem e meio que juntar e ver se aquilo ali tá fazendo sentido. Então, assim, você tem que saber muito de farmacologia, você tem que saber muito de interação medicamentosa. E algumas perspectivas que eles têm, na verdade, sobre questão de conceito de saúde é bem interessante. Por exemplo, a coisa que eles mais prezam lá é a questão da funcionalidade. Uma coisa super importante, então. Essa questão de você classificar um idoso frágil ou não. O fato do idoso ele não ser frágil e ele conseguir fazer as atividades cotidianas e sempre precisar de ajuda e tudo mais, isso tem um score lá que conta a favor. E, então, aqueles que vão pontuar menos já são pacientes que você tem que ficar mais atento pra uma possível, né, piora, a deterioração. Então, eles têm tudo isso esquematizado. E, na verdade, é isso. Faz, abrange tudo. Então, além, foi legal porque não só vi a parte psiquiátrica, mas também vi como funciona essa ideia da geriatria como um todo. Então, foi legal ter contato com essas escalas que eu não conhecia. Essa escala de funcionalidade, a escala de independência, tem várias. E, também, a parte da cognição e do humor. Que aí é mais, né, tem mais a ver com o que eu tenho contato. Sim, então, nessa parte de cognição, primeiro faz aquele teste geral, o mini-mental, por exemplo, ver fluência verbal e tudo mais. Então, já é meio que uma triagem pra você ver como é que tá a cognição daquela pessoa. E aí, a partir disso, você vai investigar. Então, também achei bem interessante o quanto se pondera se vale a pena solicitar aquele exame pra aquele paciente ou não. Vamos supor, o paciente já tem 90 anos e tem alguma questão de próstata, alguma coisa assim. Ele não vai operar porque ele provavelmente não vai morrer de câncer de próstata. Tô dando exemplo, sabe? E aí, é interessante, porque você tem que enxergar além, né? E isso, em outras áreas, a gente não vê tanto. A gente pensa assim, não, ele tem isso, então a gente vai investigar até o final. Mas não pensa assim, será que isso vai ser o melhor pra ele? Será que não vai desgastar? Inclusive, fisicamente, aquela pessoa vai trazer, na verdade, mais prejuízo do que benefício investigar determinada coisa com exames invasivos. Então, isso é uma coisa que eles pensam muito e isso, na verdade, é aplicado pra não só a geriatria, né? É isso, em todas as áreas, na verdade, a gente precisa sempre ter esse senso crítico de não pedir exame em excesso. Exame físico, ele é o melhor senal e a partir disso que você vai, né, guiando. Então, isso é uma coisa que em geriatria é bastante forte. E uma coisa também com relação ao uso das medicações, que eu até fiz um post no Instagram da gente falando, né? Que eles têm um logo que fala assim, comece devagar, mas comece. Então, não tem... eles começam as medicações em doses mais baixas, mas também quando tem indicação de fazer, eles não deixam de fazer. O que pra mim foi bem interessante, porque, por exemplo, eles têm uma escala que você avalia, assim, meio que uma triagem pré-depressão, digamos assim. Então, quando o idoso tem indicação de antidepressivo, eles realmente começam com a dose bem baixa e por mais tempo antes de subir, né? E aí, me explicou, assim, todo o motivo, né, a questão da metabolização e infecos colaterais e etc. E outras particularidades que você tem que levar em conta num paciente idoso. Que, assim como a criança, né, tem diferenças. Os dois extremos, eles vão ter diferenças nas apresentações das patologias. Então, o idoso, ele costuma ter mais alterações físicas, às vezes não expressar tanto a tristeza, assim, com aquela questão do choro. Fica mais, na verdade, apático, a questão de não comer. Também é mais comum, né, as depressões psicóticas com delírio irilista, onde a pessoa acha que, assim, não tem coração, parou de ter sangue e por aí vai. E eu tô, inclusive, acompanhando o caso de uma idosa que tá com esse delírio de cotar que a gente chama. Então, um ambulatório bem rico nesse sentido me fez pensar, né, sobre essas questões. Então, agora, quando eu atender idoso, com certeza eu vou avaliar com muito mais cuidado quais são as medicações que ele faz uso. pensar mais nessa questão de interação medicamentosa, sempre pensar em atrogenia quando o idoso tem alguma alteração aguda. Isso também é uma coisa bem interessante. Que uma das primeiras coisas que tinha lá no questionário é você ver a lista de medicações que ele faz uso. Porque, via de regra, essa é a primeira coisa que você tem que afastar quando tem alguma alteração aguda. Se é pelo uso das medicações. E também me fez pensar na própria questão do envelhecimento em si. Como a gente, falando assim, sociedade ocidental, talvez, não pense muito na velhice. Tenha medo de pensar sobre ela. E como isso, na verdade, prejudica. Porque muitas coisas que vão acontecer quando você estiver idoso são reflexo do que você está fazendo com o seu corpo agora, enquanto você é jovem. Fiquei pensando muito sobre isso. Porque, de fato, por exemplo, assim, exercício físico. Você ter amigos, você ter uma rede social boa, né? E fazer atividades, isso tudo contribui muito para que você tenha uma velhice saudável. Porque, na verdade, o problema não é a velhice. O problema é uma velhice de uma maneira não saudável. Mas você ter autonomia, você ainda ter sua cognição e ter sua rede de amigos e tudo mais... Sabe por que seria ruim ser idoso? Ser idoso é ótimo nesse ponto. Quer dizer, você viveu bastante, você vai ter bastante experiência de vida. Você vai, enfim, viver mais e fazer suas coisas. Então, me fez pensar coisas que talvez eu deva mudar de agora para que eu vire uma idosa saudável. E, enfim... Uma outra coisa interessante também é justamente acompanhar essa investigação do déficit cognitivo, né? Porque, apesar de, geralmente, você acabar encaminhando para um neurologista ou até para o geriatra, muitas vezes, os familiares acabam levando primeiro o idoso para um consultor com o psiquiatra. Porque notam as mudanças de comportamento, por exemplo. Então, é importante que o psiquiatra tenha alguma vivência nessa questão de demências para você acender a luzinha quando isso acontecer. Porque, geralmente, quando quadros de alteração de comportamento, eles abrem em uma idade mais avançada, geralmente é alguma causa orgânica. Então, você tem que estar atento para pensar sobre isso e encaminhar de uma forma adequada. Solicitar os exames que forem necessários e encaminhar de uma forma adequada. E também quais sinais clínicos você busca na história. E também, uma vez sabendo sobre isso, quais medicações são mais adequadas ou não. Então, na questão, por exemplo, do Parkinson e um paciente que tem Parkinson e deprime. Você tem que pensar quais os remédios você vai utilizar, porque tem alguns que pioram a questão do Parkinson, por exemplo. Então, aprendi bastante coisa nesse tempo. Acho que foram essas as maiores lições do dia de geriatria. Tchau!